Denúncia por posse de drogas para consumo próprio não obriga a revogação da suspensão condicional de outro processo do mesmo réu. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a instauração de ação penal por posse de drogas para consumo próprio no curso do período de prova é causa da revogação facultativa da suspensão condicional do processo, ou seja, cada caso é um caso. Com isso, o STJ caçou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que concluiu que em tal situação a suspensão do processo deveria ser revogada obrigatoriamente. O ministro Ribeiro Dantas, relator do recurso no STJ, observou que pelo acórdão do Tribunal Paulista, a posse de drogas para consumo próprio não foi descriminalizada, mas apenas despenalizada, o que geraria os mesmos efeitos secundários que qualquer outro crime, como a reincidência. Entretanto, o ministro destacou que já há entendimento do tribunal que a condenação por posse de drogas para consumo próprio não deve constituir causa de reincidência e, portanto, a revogação da suspensão condicional do processo deve ser facultativa. Com a decisão, a quinta turma encaminhou o processo para que o juiz de primeira instância analise se é o caso de revogar a suspensão condicional do processo ou de declarar a extinção da punibilidade caso tenham sido cumpridas todas as obrigações impostas ao acusado. Legenda por Sônia Ruberti